E é isso aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o burilão, vou lá, tudo bem minhas pedras? Vocês pensam que eu sumi? Não sumi não, em breve tem muitas novidades, aguardem, muitas e muitas novidades, só no canal aqui. Então, vocês pensam que eu sumiu? Sumiu nada, logo mais tem muita novidade, aguardem.